É um passarinho, não, mano. Para aí, galera! Ai, que isso, gente? Para aí! E aí? Só pode passar a condução pra Nova Iguaçu? Que isso? O que que ouve contigo, Brice? Quer que ouve comigo? É. Não é demais. Só tomei um energético aqui do cão, mano. Eu tô querendo carregar todo mundo pra rei. Vamos pra rei? Ah, energético do cão só funciona com cão, né? Porque esse aqui, mano, não funciona nada. Tu comprou na onde? Suelen. Ah, o da Suelen é água com açúcar, igual o remédio do sushi. Imagina! Não dá isso aí? É só um gorinho, hein? Oba, raiá, gorinho! Vai, meu amor. Ih, meu Deus. Ai, meu Deus. Só um manguinho, amor. Pelo amor de Deus, mano. Não acabou? Vai, meu amor. É outra passada, sério. Bateu legal, bateu legal. Não é bom, raiá! Aqui, ó, eu vou trampar. Mas antes... Aqui, ó. Aqui. Pelo meu estabelecimento! Ah, é? É? Menina! Não, meu, um bote de andorilha, não. É canário! Tá, colega, então eu vou querer 50 garrafas. Não, manda 100 já. Não vamos economizar. Manda 100. Aham. Acordei. Beijo, palhaçada. Que palhaçada de garrafa? Tu não falou que era camiseta? Caceta! O Maico falou camiseta. A senhora que não tá ouvindo direito, que pela idade deve tá ficando surdinha. Tá surda. Ah, é? Pela idade tô surda? Tu vai ficar capenga, tu quer ver? O que é isso? A senhora vai arrancar uma perna minha? Não, eu vou tirar esse cotoco no meio das duas. Não fala assim dele, não, viu, dona Graça? Tá. O meu é humilde. Com a humildade a gente chega longe. Bem, nesse caso, nem tão longe, né? É, nesse caso tem que te apresentar um amigo. Qual? O limite. Ô, mãe, você acredita? A gente vendeu tudo que tava estocado. É, tu gosta de ficar com as coisas estocadas, né? E vem coisa boa por aí. Ah, hashtag coisa boa. Vou esperar a leva nova então pra eu ganhar essa camiseta, tá bom? Esquenta a comida pra mamãe. Eu? É. Meu nome é favela. É do povo do gueto a minha raiz. Ai, Marraia, essa hora faz mais falta, sabe? Ai, porra! Mamãe, o que que tá acontecendo, mamãe? Não, faz palhaçara, mãe, só tá depilando, só. Ah. É, olha só, aliás, tu devia depilar, hein? Não, não. Devia sim. Não. Devia sim que o diário tá rolhando, tava tomando banho, tá rolhando ele no buraco da fechadura. Tu está com tanto pelo que eu não vi nenhum defunto. Lá baixo. É que eu gosto de deixar o palmito por debaixo da couve. Ai, pelo amor de Deus, tá, bro? Que mate de hortifruti é essa, porra? Não, seriamente. Espera aqui, mamãe. A mãe tirou o dia pra fazer a barba, o cabelo, o bigode, a mamãe começou no bigode e agora vai fazer o cavanhaque, né? Cavanhaque? É, hoje a mamãe vai experimentar um novo estilo. A mamãe vai deixar a bochechuda livre, né? E vai fazer só uma ilha cheia de pelos ao redor. Mas eu gosto de pelo pra minha proteção. Tá certo. Não, queria que ninguém escutasse. Tá. Eu queria que você ficasse nu. A mamãe faz pra você um trabalho, eu vou fazer um trabalho tipo o Nego Ney. Vou deixar o cabelinho na régua. Ok, tudo bem. Eu te respeito. Eu respeito teus ideais como filho que tu és. A mamãe vai só dar mais relaxada que a mamãe quer botar a bochechuda pra corar. Eu vou lá na laje. Você não vai trabalhar mais hoje? Eu não vou trabalhar mais hoje. Eu não vou mesmo, porque eu vou aproveitar que vocês estão ganhando dinheiro e vou ficar por aqui. Acabei de falar que vou pra laje. Como é que eu vou trabalhar? Você tá fazendo maluco? Não, não, não. A senhora tem toda a razão. Claro. Toda a razão, dona Graça. Inclusive, mas a senhora vai ficar pela casa hoje? Não vai? Laje é o máximo. Qual que é o problema, hein? Opa, você tá parecendo um político brasileiro. Ué, por quê? Parece que tá escondendo alguma coisa. Ih, não tô escondendo nada não, dona Graça. Tô mais limpo que água do mar. Ah, se for com a Pacabana, deu uma merda, né? Não, eu quis dizer cristalina mesmo. Tudo na limpeza. Entendi, entendi. Tá bom, tu sabe da Brit? Brit? É, eu tô querendo passar um hidratação no cabelo, sabe? Quero passar um azeite de óleo de oliva. Eu posso, eu posso. Não. Não se pode um homem tocar na cabeça de uma mulher. É só uma outra mulher ou uma bicha. Eu posso ser bicha. Então faz pra mamãe ver. Ah, Graça, eu vou fazer o seu cabelo. E o quê? Pablo, Pablo, entendeu? Referência, referência. Deixa, não faz bem. Não faz bem, não. A gente já tá com uma cota também já preenchida das bichas aqui no programa, tá? Eu vou lá na laje, tá bom? Vai na laje. Fica à vontade. Mamãe, eu vou falar contigo, tá bem? Tá bom. Um beijo. Fica com Deus. E aí, a coisinha. Não é não? Olha lá. Ai! Que isso? Tá fazendo uma cumba com a minha roupa, vagabunda. E precisa, querida? Precisa, sim. Tu vai catar o que tu fazia, hein? Ah, vá, tô aqui sem fazer nada, tô só pegando um ar. Olha aqui, se tuas vendas tá ruim, vai botar a carne no mercado, ao invés de ficar dando de graça. Olha! Será que você me deu uma boa ideia? É. Mas eu não vou fazer isso não, sabe por quê? Por quê? Porque falando nisso, o que tá acontecendo aqui, minhas vendas tão caindo, tão diminuindo. Alguém tá me tirando do mercado. Se você abaixar o valor dos teus produtos, aí você consegue derrubar a concorrência. Pois é, mas aí eu vou ter problema com a vizinhança. Tu por um acaso tá ensinando alguma coisa, sua vagabunda? Eu tô. É isso, sua vagabunda. Eu vou pegar essa da mulher. Eu tô. Eu tô. Eu tô empiluando. Vai lá, é suéreis. O que? Tu não quis ir lá na Reime. Perdeu um monte de ônibus. Tinha ônibus? Eu peguei uns quatro. Eu vou ser vagabunda. Que isso? Eu vou ser vagabunda. Que socorro, gente? Vai com isso. Que bom, amor de Deus? Tava assim que é melhor que tu tava, Britney. Eu? Eu vim apostando corrida com o trem da central. Perdida. Consegui enxergar nem Coelho Neto. O que será que ela tomou? Eu tento de novo, é ruim, hein? Para de falhaçada, para de ficar quieto. Tu deu cúrcuma pra ela? Eu não gosto de cúrcuma. Hoje não. Hoje eu não dei o meu cúrcuma pra ninguém. Olha que ela é. Ela não é certa. Todo mundo sabe disso. Olha aqui. Eu sei que ela não é, mas isso é um trabalho. de mãe. Quem tem que falar pra ela sou eu. Então tá. Você não é certa! Quanto à violência. E eu vou falar uma coisa. Na porta da sua casa tinha uma fila. Todo mundo podia ver. Alguma coisa tá acontecendo lá. Você sabe alguma coisa? Sabe o que tá acontecendo lá? Hein? O que que tá acontecendo? Só se você chega que o meu telefone tá tocando. Hã? Parou? Te falei. Piscite? É eu. É o que? O trem chegou? Tô indo aí. Vou lá correr atrás do... Não vai pra porra de lugar nenhum. Tu vai me explicar o que que tá acontecendo. Passa pra dentro. Passa pra dentro. Olha aqui. Eu vou te processar por difamação. Quem vai processar por difama... E desde quando o pobre que processa alguém? Que não tem o máximo que o pobre faz é tirar do grupo do WhatsApp. Essa dessa. Que putaria é essa? Que putaria é essa? Quero saber se tinha cafeína naquela camiseta. É isso, Pabllo? Não, não. Não tem cafeína na receita, não. Então não é camiseta, né, seu putão? É isso que tá fazendo, né? Você é mentirosinho. Ah, porra com brusa de viscose, ô. Ô, mãe. Ah. A camiseta vinha de brinde pra quem comprasse o lote. Lote? O lote. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, meu Deus do céu! A gente tá com o roubo dentro de casa, meu Deus do céu. Isso é energético. Eu quero! Não, para que tu já tá no ponto. Essa garota já veio fora do ponto. Ela tá louca. Calma, mãe. O energético é de boa qualidade, mãe. É equilibrado. O problema é que Brite já veio com problema. É claro, o problema deve ter a inteligência. Inteligência? É, ela já veio sem. Não, pelo amor de Deus. Dá mais um aí, pô, broma. Parabéns. 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 porque eu tava afim, era de sexo, o seu mato. Eu só tenho irmão? Ai, desculpa, Gretchen. Para a gente de quicar, pela morte que eu parei de quicar. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer um negócio, vamos fazer um negócio. A gente faz o seguinte, a gente continua vendendo, só que a família tá proibida de usar. Mãe, por favor, pensa bem, o dinheiro é bom, não é? O dinheiro é bom. Tinha no pé do chão, minha irmã, é do chão. Meu Deus, meu telefone tá tocando. Só o estágio do meu telefone. Alô? Aham. Aham. O quê? Um acidente com um filho meu? Meu Deus! Uma filha que parece com um homem, uma raia. Ah, meu Deus! Meu Deus! Mãe! Mãe! Meu Deus do céu. Ai, meu Deus! Muitas condições. Bateram no Carlinhos Braum, mãe. Ajainho! Ajainho! A gente! Ajainho! Ei, 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 ei! I burn. I burn. Ai, meu Deus do céu. O que é que... Eu vou te tirar do judô? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não, pelo amor de Deus, não me canta só pra contrariar aqui. Agora é só belo. Pelo amor de Deus, tá acontecendo, gente. Isso tá acontecendo, gente. Mãe, o que eu vou fazer agora se meu maxilata desse jeito? Como é que eu vou usar? Para de ser nojeta. Só penso em sexo, Marraia. Só sexo, sexo, sexo. Eu entendi. Claro que tu não faz com ninguém. É ruim, hein? É ruim, minha querida. O chuveirinho me ama, o controle me ama, isso aqui me ama. Para! Prit. Pelo amor de Deus, gente. Prit. Ai, quem foi que fez esse energético, brother? Fiquei muito louco, achei que minha moto era um caminhão, meu irmão. Não, o caminhão é você. Eu quase encontrei a Hebe falando... A Hebe? Gracinha. Gracinha, tá você, Marraia. Vamos parar. Se não tem gracinha nenhuma, porque a graçona já tá ficando irritada. Pelo amor de Deus, gente. O que tá acontecendo? Pera. Quem inventou essa porra? Quem inventou? Não, olha pra mim, que eu não tenho mente criativa pra isso. Tira isso de mim, meu Deus. Fui eu que inventei. Fui eu que inventei. Então, se foi você que inventou, você trata de consertar a boca fofa da Marraia. Não! Não! A boca fofa me ajuda aqui na... Eu gosto, Samira, eu gosto. Tu gosta? Tem uma menina safada também, né? Sonalha. Tu não vale porra nenhuma, tem um suspeito grande pra cacete. Olha aqui. Eu não vou ficar aqui pagando de careta também, não. Quer saber? Eu vou beber uma porra do energético. Eu vou beber... Agora quem tá maluca sou eu. Eu vou beber pra botar a Chewbacca pra dançar. Ah! Pera aí... Vou ligar o som! Bora! Vou ligar o som! Ligar! Agora quem anda? Agora quem anda, porra? Vai! Nunca mais eu vou dormir! 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 Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Nunca mais eu vou dormir! 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 Vai te chamar o alô aqui, que eu vou ficar louco! Cro... Crovis? Meu Deus! Eu tô vendo uma miragem, Crovis! Graça! Mas, meu Deus! Eu tô vendo uma assombração, mas tu mudou muito, hein? Olha aqui, ó! Tu também mudou, hein? Claro! Claro! Eu fiquei mais bonito! Claro! Tá mais rico, né? Isso é coisa da crise, né? Aham! A crise a gente tem que fazer milagre! É! Nossa, o rico tá fazendo milagre, o pobre com salário mínimo tá fazendo o quê, né? Agora, eu fiquei milionário sabe por quê? Porque o meu jogo do bicho cresceu muito! O teu bicho cresceu? Ah, tá achando graça, né? Chegou a me dar coceira no mamilo! Mesmo, meu Deus! Pelo amor de Deus, teu bicho nunca foi de crescer! Eu... Não, não, não! Para com isso! Olha aqui, eu não sou elevador não, porque você aperta o dedo e o bicho sobe! Ah, não é mesmo! Que teu bicho tá mais pra escada! Soa pra fazer subir, ó! Olha, nada que uma azulzinha não resolva! É, eu não tô podendo comprar azul porque eu tô no vermelho, tá? Sinceramente! Ai, desculpa, Crovis, eu fui um pouco hostil contigo, eu tô um pouco nervosa! Sim! É, eu ando numa situação muito difícil, eu ando meio pra baixo, sabe? É, pelos seus peitos dá pra ver que tu tá bem pra baixo, né? Que grosseiro, hein, Crovis! Eu acho que existe uma coisa de pele tão legal, né? Você ter me trocado pelo moacir é que não foi legal, não, né? É verdade, a gente faz muita coisa feia na vida, sabe? Eu fiz duas, eu fiz isso e a Brite. A Brite eu não tenho como mudar, né? Porque a minha filha tem que aguentar, agora isso eu posso mudar, eu posso largar o moacir e pegar você! Ah, mas é muito tarde, muito tarde, ficou tarde demais! É que eu tô comprometido com uma gatona aqui da comunidade. Gato! Olha aqui do cuidado, hein? Que as gatonas da comunidade é tudo biscate, hein? Abre teu olho, tá? Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Pega aí o meu cartão e meu telefone pra gente manter a nossa amizade, tá? Tá, vamos manter a amizade, então. Vamos ver o que rola depois. Eu vou só ali comprar uma cebola, depois eu te passo um fio. Tá, vai, vai, vai! Graças a Deus eu me livrei disso. Ô, ô, rapazinho! Opa! Tive uma coisa, eu tô procurando a casa da minha noiva. Hã? Você sabe onde é que mora a Sara Jane? Mora ali na frente. Aqui? É. Pô, obrigado. Você tá bateu numa porra. Calma aí, calma aí! Calma aí, mocinha! Calma, calma! Você tá vendo? Calma, calma! 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 Calma aí, calma! Vamos assim! Entra! 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 Tudo bem? Como é que vai? Ô Cravis, o que você tá fazendo por aqui? Não vai me dizer que você tá correndo atrás da Graça. Pô, Deus me livre! Pô, do jeito que ela tá e eu corro é dela! Não, não, peraí, peraí! Me diz uma coisa, então quer dizer que tu é que é o pai da Jane? Não, da Sara Jane, eu sou padrasto dela. Agora, o pai dela ninguém sabe quem é, né? Bom, é, a graça não mudou nada, não, né? Agora, como é que é sustentar esse chifre e tudo aí? O que é isso? Vai sustentar uma vaca e não tá reclamando? Não, eu falei nada aqui. Não, pelas flores, eu já tô vendo que você ainda é aquele cara galanteador. E pela casa que tu deu pra graça, eu tô vendo que continua sendo aquele perdedor de sempre, né? Olha aqui, Clóvis, eu vou dizer um negócio pra você. Eu jamais daria uma casa dessa pra graça. Eu também entendo, aquela feiura toda, nem eu. Bem, Maicon Marrone Jackson, entendeu? Gente, que babaca! Olha, eu não daria a casa pra ela porque eu sou um morto de fome, eu não tenho onde cair morto mesmo, entendeu? Ei! Não tenho, agora a casa é dela e eu moro aqui de favor. Oi, amor. Oi, amor. Sara Jane, Sara Jane, que roupa é essa? Como, 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 como que roupa é essa? Não. Foi por isso que eu me apaixonei por ela. Maravilhosa. Sim. Eu encontrei ela num domingo de manhã, saindo da igreja. Ah, sempre. Sem batom na boca, sem maquiagem. Eu gosto. Com esse cabelo aí, todo bagunçado. Um espetáculo, me apaixonei de cara. Eu imagino, Sara, depois de uma boa noite de trabalho, sai e não sobra nada. Ah, então quer dizer que você tava lá em Copacabana, a trabalho? É. É, na realidade, eu faço um bico, sabe? Porque a gente precisa muito de dinheiro. Olha como é que tá magrinha. Imagina uma coisa aí, que tipo de trabalho que faz na rua? É... Confleteira? Talento pra isso ela tem. Ah. Não, porque essa menina não dá, distribui. Tô brincando. Aí ela é... Ai, desculpa, não pode tocar, né? Não, não, não. Não, não, tá bom. Ela é corretora de imóveis. É, corretora. Ela mostra tudo. É da entrada da frente à porta dos fundos. Olha aqui, olha. Ai, quieto! Mulher minha não vai trabalhar na rua. Lugar de mulher é dentro de casa. Olha, mas eu concordo, eu concordo. Eu fico tão em casa que eu já tô quase dando raiz aqui. Eu sou quase um vaso de plantinha. Quer dizer, de uma florzinha. Uma florzinha trepadeirinha. Ah, meu Deus. Tu, meu Deus. Essa daí é minha irmã, a Sapatão. Que não gosta de homem, a fancha. Ah, mas isso dá pra ver de longe. Aliás, você tava sentindo um cheiro de couro. Eu também. Nossa. Escuta aqui, garoto, você sabe pra onde que vão as lésbicas? Pra minha cama, Bruno. E os bicheiros, vão pra onde? Pro inferno. Gente, peço calma. Calma, calma. Calma, deixa ela. Deixa ela. Ô, Sarah, faz o seguinte, vai lá pra cozinha que eu quero conversar com os homens, tá? E ele quer falar com a gente, os meninos ali. Vamos, vamos. Vamos lá. Meninas não. Sai. Gente, que babaca mesmo. Nossa. Que homem é esse? O negócio é o seguinte, mulher pra mim tem que ser invisível. Visível chifre que tu vai colocar na cabeça dele. Vai dar meu papo de menina aqui, tá, babaca? Lindas flores, amor. Opa, vou na caça. Tudo bem? Tudo ótimo. Lembra aquele salsichão que a senhora queria com a cebola pra dar uma chorada? Não, não me recordo. Ah, eu acho que eu consigo arrumar pra senhora agora. Tô precisando de uma grana. E eu sei que a senhora se amarra num cara assim de atitude, de pegada, hein? Ai, para, que grude. A atitude que eu quero é de homem, é pegar e pegar na carteira e passar o cartão pra mim, tá bom? E qual é a coroa? Tá me tirando, né? Tô, o que eu quero tirar é o meu nome do SPC e do Serasa. Isso que eu quero. Tá bom? Só um chantinho. E tu me chamou de quê? De coroa? É. Qual é a tua idade? 25. Eu sou coroa. Só um chantinho que eu vou ligar. Eu vou ligar pro Crovis. Agora ninguém tem mais vez a não ser Crovis. Crovis. Alô? Oi, Crovis. Aham, sou eu. Alô? Graça? Mas você de novo, sai do meu pé, não quero nada contigo. Já te avisei, pô. Eu só quero saber, Crovis, quem é? Quem é a vagabunda que você tá pegando? Porque a hora que eu encontrar essa mulher, eu vou rapar com a cara dela no muro de chafisco. Fala quem é. Tá aqui, ó. É a sua filha, Sarah Jane. Ai, mãe, mãe. Porra. Mãe. 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 Cadê a Brite? Brite? Mãe. Brite? Cadê a Brite, Mãe? Calma aí. A Brite tá aqui. Mãe. Olha, mãe. Ai, ai, ai. Porra. Meu Deus, gente, olha, eu tive um sonho horroroso. Gente, eu sonhei que a Sarah Jane tava casada com o Crovis. Olha que louca. É a mais pura da verdade, mãe. Por quê? Eu posso saber por que a senhora está dando mole pro meu marido? Eu quero saber também por que você está dando mole pro marido da Sarah Jane. É. Por quê? É. Eu tô com uma mediunidade fortíssima. E tá encostando em mim o caboclo Manoel Carlos. Que aí faz a gente trocar o marido com a filha. É uma coisa de louca. Tá. Mãe. Manda esse caboclo subir. Manda subir porque Manoel Carlos nunca escreveu novela na comunidade, né? Uma coisa eu tenho certeza. Você tem talento. É pra parir filhas lindas. Gentileza. Oi! Você é gentileza. Oi! 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 Às vezes a gente se engana, né? É. Como que é isso? Eu não quero contrariando as visitas, hein? Não sei nada. Que roupa é essa, Sarah? Tu pegou da tia Felizarda? Como que roupa é essa? Essa roupa não é tua, não, Sarah? Claro que é, amor. É minha roupa, assim. É porque a gente é muito pobre, sabe? Então, assim, a gente não troca de roupa. Roupa que troca de gente aqui. Gente! Basta... Chega de conversinha, né? Eu tô louco pra apresentar a nossa casa pro meu cunhado. Amor, tá? Cabritte, querido, cozinha. Cozinha, ó, cozinha. O puxadinho pode deixar que eu mostre. Não, não, não. Ô, Graça. Sim? Você perdeu uma oportunidade de morar num castelo... Nossa. ...pra passar a morar aqui, passando necessidade num barraco barato? Barraco? É, o que é isso? O que é isso, ridículo? A gente tem uma TV de prédio. Não é barato morar aqui não, meu querido. Porque o IPTU que se paga tá cara pra porra. E eu não pago um só, não. Eu pago dois, porque a Britte tem IPTU, porque ela larga pra cacete. É, o que é isso? Ô, Sarah, vai arrumar alguma coisa aí pra gente comer? Amado, a gente não teve tempo de cozinhar. Você viu o filme? Um vucu-vucu aqui. Mas então, pelo menos, alguma coisa pra beber, né? Suco de pó, é o que tem. Então, não, olha só, eu acho que a gente podia tirar uma foto, né, de família pra eu postar no Insta. Olha, as meninas aqui da comunidade vão morrer de inveja, gente. Tá, vamos tirar aqui na geladeira, que é a única parte nova que tem. Bora, bora. Britte, vamo... Marraia! Vem com a foto, tira! Ô, eu peguei a foto. Cadê a câmera? Não, 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 cheque, cheque, nada disso. Vem cá, vem cá, vem cá, nada disso. Não, não, é aqui ó, mulher minha não tem nada desse negócio de rede social, não, hein? Meu Deus, você acabou com a vida dela. Como é que é, meu irmão? Tu tá ferrada, então, porque ela é a própria rede social aqui da comunidade. É mesmo, porque esse daí, ó, já toma cutucada, comenta e compartilha, ó. Então, tá proibida de ter celular. Que aí? Ah, que saco isso. Mas o que é? Você não tá feliz porque vai casar, não? Tô. Então? Eu tô sim. Tô feliz até porque, assim, solteira, eu tava infeliz pra cacete, né? E eu que tô solteira sem cacete, ô. Muito pior. É doido. Ô, Sara, vem ver alguma coisa pra bebê, por favor. Pra bebê? É noiva ou empregada? É, eu tô entendendo. Agora, rápido que eu tô com sede, tá? Sim. O dom que ele utiliza é que não é adequado. Sim, senhor. É uma pessoa. É uma pessoa. Dá um veneno. Eu vou dar uma porrada dele, irmão. Não sabe. O que é isso? Você ficou maluca? O que é isso? 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 Olha aqui, ó. Nasceu pra ser pobre, vai morrer pobre. Sempre. Vocês todos. Sai daqui, cara. 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 Respeita, menina. Respeita. Meu Deus. Calma, filha. Calma, filha. Calma. Ai, eu tô muito nervosa. Não é não. Caraca. Dá um negócio aí pro mulher aí. Não é não. Meu Deus, eu tô muito nervosa. Ai, calma, calma, calma. Tu só fala calma até o homem da casa não faz porra nenhuma. Fechei a porta. Fechei a porta. Ah, que velho bobo. Eu falei não. Eu falei não. Morte de Deus. É por essas e por outras que eu não arrumo ninguém num caso. Não é por essas e por outras, memória. É por falta de opção mesmo. Não, gente, mas calma aí. Vamos pensar. Um babaca desse, machista, aqui em casa, machistas não passarão. Eu, hein, que palhaçada. Cocoricó. 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 Por acaso, desculpa interromper a tua performance, mas o que é isso? Eu tô fazendo a dança da galinha, tá? Os índios não fazem a dança da chuva pra ver água, eu faço a dança da galinha pra comer galinha, porque há tempos que eu não como. Gente, mas não funcionou, né? Não apareceu nenhuma galinha? Acabou de chegar. Dá licença. Dá licença. Dá licença, Brice. Dá licença. A outra aí. Ai, meu Deus. Gente, senti o cheiro. Só vim pegar minha calcinha, viu? Não pega essa calcinha, não. Deixa essa calcinha ali. Minha calcinha. Essa aí tu deixa aí. Sou a Laira. E eu vou usar com outra, viu? Tá ouvindo? Não faz isso comigo, não. Meu Deus! Por que eu? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma. E a galinha que tu tava querendo comer? Ah, não sei. Não chegou, vou comprar macarrão instantâneo sabor frango. Dá no mesmo. Ai, mãe, tá doendo demais. Eu tô sofrendo, bro. Ah, normal. Brasileiro, se tem uma coisa que brasileiro faz, é sofrer. É. Por isso que eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca, meu irmão. Não desiste mesmo, né? Porque o brasileiro não desiste mesmo. Os brasileiros acham até que vão conseguir se aposentar. Nunca na minha vida que ia jogar um corpinho desse fora. Mas já que a Marraia jogou, né? Fazer o quê? Pra você ver, né, Faradio? Toda natural. Toda perfeita. Natural de onde? Natural. Que se pegar uma agulha, a fura vira um bonecão do posto. Olha, Sonaira! Olha! Sinceramente, né? Tu querendo me trair, né, Faradio? Ora, peraí. Para, para aqui. Sua filha que traiu ela. E você que estava me traindo. Que aí? Como é que é? Olha aqui. Eu vou falar um negócio pra você, Faradio. Quem se mistura com os porco, farelo come. E se tu subirdes a montanha e não conseguir desacompanhar o porco, é porque ele é quadrúpede. Isso aí é um ditado popularzinho, né? Não, isso é Mateus, versículo 7. É isso que eu tenho pra te dizer. Quer saber? O quê? Eu vou é dar uma voltinha com a Sonaira pra tentar alimentar algo. Vai dar... Vai fazer o quê, meu irmão? Tá mexendo na gaveta da minha cômoda? Gaveta não, porque isso aí não é cômoda, não. Isso é um armário, né? Isso é um armário duplex, hein? Porra, é um duplex que eu vou dar na tua cara, brother. Pará, pará. Eu não vou me mexer, porque eu acho brigar por mulher coisa patética. Tu vai ficar com o fravo na minha frente mesmo, Sonaira? Porra, você me traiu. Não vou ficar com o fravo porra nenhuma, velho! Ai, não vou ver! Porra! Tá brigando por causa de homem? Eu me descontrolei. Eu vou dar na tua cara, brother. Para, para. O que eu vou dar na tua cara? Vem! Vem! Não fiz nada. Eu ainda não fiz nada. Calma. Espera aí. Vou dar na sua cara! Para! Para pra raiar! Pelo amor de Deus pra raiar! Para! Que louca! Fica aqui, frávio! Arruca! 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 Para! Um homem desse a gente só bate se ele pedir, cara! Pelo amor, tu quer apanhar a vida? Não. Não. Apanhar por quê? Não sei. Mas entre quatro paredes, né, frávio? Vale tudo! É, vale tudo! Vale tudo! Eu arranquei teu saco com a minha boca aqui! Eu sou capaz de botar o dente aí, bora! Vem aqui, meu irmão! Tu é capaz de botar o dente no... Vem aqui! Que delícia, meu irmão! Cara, que vai fazer isso não! Que é injustiça, brigar, o negócio de chutar saco, porque você tá saindo na vantagem que tu não tem. É isso mesmo. Sou Nairá! Tu é meu bombom, bora! Meu bombom trufado! Meu bombom com whey! Você me traiu! Eu vou embora! Faz... Sou Nairá! Que isso! Adeus! Adeus não! Adeus não! Adeus! Tchau! Tchau, Flávio! Volta depois! Adeus não! Adeus não, Sou Nairá! Adeus! Eu te como todinha, Sou Nairá! Não, todinha tu não come mesmo, porque é muita coisa! Ali nem o Belo come todinha! Eu tirei açúcar, tirei batata, tirei ervilha! Ei, filha, Marco! Você tem! Mãe! Tá doendo muito, cara! Tu para de palhaçar e... Ai, eu tô aguentando! Eu tô aguentando! Para de palhaçar e descer se arrastando pela faixa na novela não, hein! Pobre, quando faz isso, garra ali uma farpa! Ai, eu queria tanto me arrastar numa porta! Tu devia! Tu devia arrastar essa tua cara para ver se melhora! Ai, boa ideia! Ah, não! É isso! Aproveitar o conselho! Vai onde, maluca? Vai fazer o quê? Garota! Arrastar minha cara na porta para ver se melhora um pouco! Deixa de ser ridícula! Deixa de ser ridícula! Meu Deus do céu! Deixa de ser ridícula! Meu Deus! E você, Marraia, deixa de ser babaca! Pô, você é tanta mulher nesse planeta Terra! Tem mais mulher na Terra do que peixinhos no mar! É, só que a mulher dela não é peixinho, é piranha! Mas... Mas eu quero a minha piranha! Meu Deus, você tá chamando a tua mulher a minha amiga de piranha! Vocês estão me deixando maluca aqui, ó! Eu bebi aquela noite, Brasília não devia ter bebido! Aham, não! Agora vai querer culpar a traição, botar a culpa no álcool? É a mesma coisa que você querer culpar a queda do celular na gravidade! Chega de trocadilho! E vou te falar mais, tá? Traição é igual empréstimo! Tu faz, mas tu tem que pagar! Então tu é uma giota! É uma giota, porque os juros estão caros pra caraca! Estão caros pra caraca! Olha aqui, tu seja homem! Tu seja homem! Toma vergonha dessa puta e dessa cara em vez de ficar pegando puta na rua! Mãe, o que é isso? Que linguazada mais inapropriada que sula! Tu vai tomando... Mãe! Chega, meu irmão! Quem pariu, Matheus, que usa embalhos! Isso aí é Matheus, versículo 7, né? Não, isso é um ditado popular! Viu uma raia? Ai, meu Deus! Vai, cu! Viu, mãe? Mais uma! Quem com ferro, fere! Com ferro, Deus queira, será ferida! Me ajuda a levantar ela! Calma! Ajuda ela! Vem cá! Ajuda ela! Raiá! Esquece essa mulher, sabe? Vira essa página! É que bateu legal, cara! Oh! Meu Deus! Bateu forte a capoeira! Eu entendo! Pintou, virou, bateu minha cabeça! Música! Penta! É Bento Barbói! Fala pra mim! Fala! Fala o que você sente por mim Ou escondeu de medo Diga, que será? Será? Vem! Quando o seu corpo comeu Segue com fresque de medo Preta! Fala pra mim Hoje comeu de medo Não dá! Maia, combinou uma fermata colcheia? Ai, eu tô sem ela aqui! Ela só dá o ré, ô, Maia! Sem dó! Já vai! Tá, vamos lá! É assim, então! Tenho dó! Ai! Ai! Lariei! Lariei! Tá! Vai! A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Neon! Pulei nos teus braços, me joguei Eu joguei! Voei! 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 Não tá dando não, mano! Gente! Pelo amor de deus! Porra! Porra! Meu Deus! Que susto! Meu Deus! Que susto! O bello tá se contorcendo no túmulo! O bello morreu? O bello morreu? Não morreu! Mas se continuar cantando assim É isso que vai acontecer! Ai, mãe! Eu tô tentando dormir, sinceramente! Aí eu não liguei o ar-condicionado Aí você não consegue dormir Porque é do calor Aí tem o ar-condicionado Aí você não consegue dormir Porque saque a conta de lua E o cara com a cacete Aí vocês começam a cantar A FORRA! Tô fazendo serenato Pra sua loira, mãe! É, mãe! É desse jeito? Ela vai sumir, né? Cacete, mãe! Que cacete! Nem tem cacete! Quem tem cacete é Maico e não usa. Tudo tocado. A lei tá do meu lado. Gente, acordaram o Frafer aí. Acordaram o Frafer aí. O barulho é esse aí, gente? Não te interessa. Eu quero dormir. Você quer dormir. Vamos lá. Solta, rapaz. Quero dormir. Pra me ajudar. Pra te ajudar. Ajudar desse jeito. É o mínimo. 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 Eu quero dormir. Eu também fiquei muito nervosa, Frafer. Põe a mão no meu coração. Não, o coração é aqui. Não, aqui em cima. É aqui em cima. Põe a mão pra direita. Para com isso. Para! Olha, sente o tuk-tuk. Pegue uma agunha pra senhora, então. Calma aí. Pega uma agunha pra você ficar nervosa. Ai, tô muito nervosa. Ai, tô muito nervosa. Gente, ô filha. Vai atrás do teu sonho, viu? Se você quer essa mulher, vai atrás dela, tá? Só agunha aqui, então. Obrigada. Eu fiquei assistindo a dizer isso. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Peraí, gente. É pro santo. É o caboclo da cachoeira. Filhar. Olha, cara. Vai atrás da tua mulher, vai. Corre atrás dela, corre o teu sonho, a felicidade e o teu amor. É importante isso. Ah, eu ouve tua mãe. Não tô falando contigo, hein? Vai cair. Ela é apaixonada por você. Não para de falar em você, moleque. Não para. Não para de falar em você, cara. A vida, às vezes, tem que ir atrás do amor. O amor nem sempre desabrocha de uma maneira natural, mas quando desabrocha tem que ir atrás. É? Porque ele nefrou, ele nefrou, mas pode ser mato. Vai, mulher. Vai, vai. Passar da tua pepecona. A gente vai. Eu vou lá no quartinho. Não, peraí. Ela tem que cantar ainda, vai. Vai cantar ainda. Caralho! Voar de prazer no céu, Janinho. Essa tu conhece. Contigo ao teu lado eu vou voar. Em qualquer lugar desse Brasil. Te amar. Vem. Te amar. Vem, sua louca. Vem, que eu tô morrendo de saudade. Vem. Me chama de encosto. Vem, meu encosto. Vou te possuir, bro. Vem. Vem. Eu achei um cuscuz aqui, que eu acho que é da Brit, mas ela não tá querendo dividir com as pessoas. Larga o meu cuscuz! Larga o meu cuscuz! Larga o meu cuscuz! Olha aqui o cuscuz! Calma, calma. Tu vai super errar tudo aí. Sai da minha cara aí, Sara. Vai, cor! Vai, cor! Vai, cor! Vai, cor! Vai, cor! Parados aí, que eu acho que esse cuscuz é meu. Gente, mas que egoísmo. Eu dou meu cuscuz pra todo mundo. Eu também, querida. Eu também. É, mas o meu cuscuz já tem dono. Pode me dar. Pode saber? Quem que é o maluco que tá comendo teu cuscuz? Saco! Ô, manhã, tá sem varal aí, tá? Eu tô vendo. Eu estou botando a roupa aquará no chão. Mamãe? O que que é? Ah, tô renovada. Acabei de tomar um banho. Nossa, tão bicha. A cadeia muda a gente, mamãe. Às vezes a gente só quer um abraço. Oh, meu Deus. Ó, faz o seguinte. Faz o seguinte, mamãe. Maravilhosa. Se a senhora puder, por favor, ligar pro meu telefone pra saber onde ele tá? Claro. Não! Vai acabar com os teus créditos. Acho que tu não devia ligar. Engraçada. Qual o problema de ligar pro telefone dele? No plano. É 987... 42836... 2971. Tá tocando. Gente, é impressão minha ou esse cuscuz tá tocando? É impressão minha? Eu tô ignorante que ainda não percebeu que isso não é um cuscuz, é um telefone. É o quê? Gente, a modernidade, ela faz coisa. Meu, esse telefone faz story? Mãe, não... Faz aqui um story pra mamãe. Eu vou filmar. Olha só, vogueirinha. Tá. Tudo bom? Mamãe, pelo amor de Deus, mamãe. Para de ser ingênua, mamãe. Você não tá vendo que o toque do telefone tá vindo dentro do cuscuz? Isso aí é coisa da cadeia. Isso aí é golpe batido. O telefone está imerso aqui dentro? Meu Deus! Eu já levei dentro do bolo. Agora é dentro do cuscuz, Brit. É que ele é nordestino. Me dá! Me dá! Brit! Tá aqui, mãe. Brit, vocês querem eu? Pra cortar o bolinho. Ai, obrigada. Meu Deus, ela carregando isso, ela parece o boneco do Chucky. Meu Deus do céu, mãe. Pega a ladrão, meu irmão. Olha o que que tá acontecendo aqui, dona Gássia. Foi horrível. O que que houve? Ai, meu Deus do céu. Calma, mãe. Meu Deus do céu. Eu tô muito nervosa. É desesperador mesmo. Eu acho que a Brit tá envolvida com tráfico. Tráfico de drogas? Não de cuscuz. Meu Deus, eu já vi tráfico de tudo. Eu já vi tráfico até de pelo pubiano. Agora de cuscuz, não. Tira. Sério? O quê? Não sabia. Em dezembro de 88, eu contrabandei pelo pubiano. Ah, mãe. Mentira. Porque eu estava ficando com a Chewbacca careca. Tá. Porque eu usava as calcinhas muito apertadas, abafava o pelo. Claro. Aí a Jussara, que era muito volumosa, me emprestava e fazia interlace. Ai, não. Olha, pra mim isso aí foi demais. Eu tô indo. Ai, pra mim também. Já dei, sabe? Já dei, né? Olha... Pelo amor de Deus, Fraga, eu tô muito nervosa, cara. Será que não tem como a gente poder pra distensionar um pouco da minha exarticulação a coisa da aula agora? Pô, eu tô sem minha roupa de treino, né? Não, mas quando eu treino, eu treino sem roupa. É, tá. Então, a gente pode fazer assim, mas não esquece minha grana porque eu tô duro. Nossa, sem roupa dura é apogeu, né? Bom, vamos lá, então. Primeiro aprender a ginga, tá? A ginga. Abre a perninha pra entrar atrás. Tá. Abre a perna pra entrar atrás. Ai, que delícia. A senhora não vai fazer, não? Eu não posso dizer que eu tenho mediunidade forte. Se eu faço essa ginga, eu pego na hora. Aí não vai ter aula, então. Eu vou fazer, mas não respondo por mim, tá? Tá, vai. Abre a perninha. Não, isso é boxe. É boxe. Isso é... Dona Graça? Alô? Dona Graça? Isso é boxe. Não, isso não é boxe, isso é Oxóssi. É porque ele é caçador. Ai, tá achando chato usar essa voz da luta, sabe? Ai, Frávio. Quando é a hora que eu vou poder pegar no teu berimbau? Ai, eu não sei. Eu só não vou poder trazer a cabaça, que é meu. Eu já perdi faz tempo. Ô, mamãe. Mamãe, 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 mamãe. Ô, ô, ô. O que é que é? O que é que é? O que a senhora tá fazendo aqui fora? Treinando capoeira. Treinando capoeira. A gente tendo que resolver um negócio de brite, a senhora aqui fora jogando capoeira. Você já nunca ouviu falar, não? Que capoeira faz bem pra tudo? É pra articulação, é pra flexibilidade, é pra respiração da carne vasculatória. Tu não pode resolver o negócio da brite? Claro que pode. A capoeira serve pra tudo. Ah, porra. Aí vai ser assim que a gente vai achar a brite e a gente vai se separar em grupos. Depois... Não é pra ficar brincando de gangorro, não, hein? Não é que nem parquinho, não. Olha aqui. Aí a gente vai se separar em grupos na família. O Maicon, por motivos óbvios, vai procurar onde? Onde? Curicica. Tá. Topo. Aí vai Sara Jane, Botafogo. Pabro... Bangu. Bangu. Tá, tá, tá. Manda... Tá bom? Aí vamos procurar a brite. Oi. Brite? Brite, onde é que você tá? Na cadeia. Na cadeia? Você foi presa? Quem me deram. Tu tá louca? Troca de amor. Que que é isso que palhaçada é essa, Brite? O que que tá acontecendo? Que palhaçada é essa? É que a brite tá se misturando com bandido e tá virando bandidinha também. Ai, mentira. Cadê meu telefone? Tá com meu homem! Meu Deus! Mãe! 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 Meu Deus do céu! O que que houve? O que que tá acontecendo? Ó, Brite, você tá vendo o que que você tá fazendo aqui dentro de casa? Eu vou lá pra rua pra não fazer uma besteira aqui hoje! Que besteira que tu vai fazer? Ei, por acaso tu vai me bater? Tá batendo em mureia agora, ô covardia? Ô, machistinho de merda! Olha aqui, meu querido! Eu sou uma mulher empoderada! E pro teu governo, meu nome não é Brite, mas é pequeno porra! Meu Deus! Meu Deus! Acho que é tremendo! Meu Deus! Tá vivendo uma cidade de Deus! Gente, eu já atravessei um carandiru, mas eu não vou aguentar a tropa de elite! Tá gritando isso! Eu tô muito nervoso, meu Deus! Foge, cabeleira! Agora o bicho vai pegar! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Silvão, Silvão! Que isso, caralho, irmão! E aí? Cumpriu tua pena, irmão? Rapaz, eu tô com pena de quem ficou lá, viu? Ué, como é que tu fez? Uma maluca se apaixonou por mim! Hã? Uma mulher bizarra, meu irmão! É mesmo? Cê é ruim! Mas aí eu me aproximei dela e tô tirando proveito, né? E tu tá fazendo o quê por essa banda, irmão? Eu vim aqui pegar um dinheiro pra poder meter o pé, comer mulher e meus filhos! Caraca, Silvão! Nem sabia que tu tinha filho, irmão! Com doze bonecos! Doze? Doze! Mais um tu empata com a minha mãe! É aqui! É aqui o quê? É aqui que a maluca mora! Não, não, não! É que aí é onde eu moro! Não, senhor! Aqui que ela mora eu vou entrar! Não, Silvão! Calma aí, Silvão! Eu nem sabia que tu era baiano, Silvão! Ah! Silvão, meu amor! Você veio atrás de mim! Você veio atrás da tua esmorfete! Mota mais pra garganel, né? Vocês se conhecem, é? Desconhecemos! Ele é a razão da minha libido! Você é irmão dessa maluca? Ei, ouvi! Maluco! É tu que tá pegando ela! Porra, Silvão! Tu tá pegando a Brit, Silvão! Não tá pegando rança, é sério! A gente tá uma apaixonada! Essa boca era safara ou era beija? Era beija! Então tu me espera! Quero de que que eu vou lá dentro pegar minha escova de dente e as duas únicas calcinhas que eu tenho? Ei! E aquele dinheiro que tu falou que ia pegar pra gente fugir? Eita! Eu não consegui o dinheiro, mas eu consegui duas dinamites pra gente explodir um caixa eletrônico! Ô, Brit! Pelo amor de Deus! Mãe, pelo amor de Deus! A Brit não tá entendendo que esse Silvão tá fazendo aula de idiota? Ô, mãe, você vai deixar ela explodir o caixa eletrônico e fugir com o dinheiro? Claro que não! Se ela explodir um caixa eletrônico, ela traz metade e depois ela faz! É ruim aí! Se eu explodir, eu vou-me embora! Eu não volto mais aqui, cara de que eu vou ser feliz! Ô, mãe! Mãe, esse homem tá querendo usar a Brit pra conseguir dinheiro, mãe! Não dê ouvido pra eles! Vai lá pegar o dinheiro e depois a gente vaza! Vai lá! Silvão é bandido pé sujo, hein! Não cai na dele, não, hein, Brit! É mentira! Mentira é seu sotaque, porra! Fala mentira! Você não é onde que é essa, porra! Se é baiano, não sei o que que é! Ô, Brit, tem essa história de mulher empoderada! Pra que ser empoderada? Se eu só vivo encariada, Sara! Não, eu sou muito certinha, eu não aguento isso, eu vou somar a polícia agora! Não! Ai! Meu telefone, meu telefone! Só um minutinho! Tá tocando aqui no meu celular! Só um minutinho! Olha aqui o celular! É celular! Olha o meu celular aí, ó! Você veio até... Amor! Calma aí que ele tá falando no telefone respeitar! Amor! Amor! Eu já tô indo, amor! Eu sei, eu tô indo! Tô aqui tentando descolar uma grana! Até baiano eu virei! Até baiano eu tive... Falaçada! Falaçada! Você pode não saber que a gente tava aqui porque tem uma filastra! Mas a gente ouviu tudo! Tudinho, detalhes! Não, a gente ouviu! Agora o problema! Com a minha filha tu não vai mexer não, cara! Não vai mexer! Não vai mexer! Abaixa aí que agora não dá pra ver! Não, não! Abaixa o meu homem! Que agora você vai ver que é capoeira, meu amigo! Agora você vai ver, parceiro! Agora você vai ver! Agora você vai ver! O que é capoeira? Oi! Oi! Mamãe! Mamãe! Respira, mãe! Mamãe! Pode ir, pode ir, pode ir! Subiu! Pode subir, pode subir! Esse é o tempo dela! Eu quero golaná! Mãe! Para, mãe! Eu quero golaná! Para! Pera! Aguantei! Meu Deus! Eu não tenho golaná! Pega um golaná pra ela aí, gente! Meu Deus! Acabou! Foi embora! Meu Deus! Meu Deus! Quando ele toma o meu corpo ereno... Ai! Meu Deus! Vai ficar moleque! Brisinha! Oi! Tá chateada, né, Briti? Ai! Tem homem que bagunça com a gente mesmo, né? Se o homem bagunça com você, ele não serve pra fazer a tua faxina íntima! É verdade! Ih! Tá tocando aqui só um minutinho! Só um minutinho! Ah, isso é verdade! Halilu? Oi, meu! Como assim? Não vem? Poxa, eu tava te esperando, cara! Tá... Pô... Babaca! Ô! Que sotaquezinho é esse, meu? Eu tô dando chance pra São Paulo agora! Pra São Paulo fica puto contigo esse taque fajuto, né? Ai, mãe! Não tem problema não, porque eu também tô... lidando com um rapaz aí do Sala Uruguai. Quem? Oi? Uruguai! Uruguai? Que rapaz? Não, mas ele não é uruguaio. Ele vende relógio na Uruguaiana. Gente, eu não preciso de homem, não! Eu não preciso de homem mesmo! Não, tá! Não preciso! Porque eu sou empoderada. Não tem homem? Vem um chuveirinho. Tá certo? Tá indo aonde, Britney? No chuveirinho. Galera, olha que legal! As 15 primeiras pessoas que aparecerem aqui vão ganhar a segunda consulta inteiramente grátis. Deu a loca no padrão! É ali, Mamãe Geralda e Mamãe Graça. Ai, que palhaçada de promoção é? Mãe, a gente precisa trabalhar com o engajamento dos seguidores. Só assim pra começar a receber os recebidos e a gente poder divulgar nas redes. Vai oferecer o quê? A viagem pra além do paraíso? Aqui, você não podia comprar um incenso melhor, não? Que troço ruim, meu Deus do céu! Porra, Marraia! Não, não é um incenso que tá ruim, não. Que eu tô com gás. Ai, Marraia! Caraca! Caraca! Nossa! Deixeirei na hora! Aqui! Geralda, não dá pra ver meu futuro com a minha pepecota? Dá pra ver já meu futuro com a minha pepecota? Dá pra ver minha pepecota? Dá pra ver minha pepecota aí? Ah, porra! Não dá pra ver nada. A vida de sapatão é muito difícil de ver, que é atravancada, que é muito pesado. Que é preconceito? Ah, tá. Desculpa, desculpa, desculpa. Não vai ver. Pra ela ver, ela tem que atravessar o coração da Sonaira. Jesus! Pra chegar no coração da Sonaira, ela tem que atravessar várias camadas de músculo. Ah, não! Briga aqui! Para de fazer bumerangue! Olha só! As mensagens estão chegando, hein? Marraia! Estão. Ô, mãe! Agora me inspira com uma coisa. Fala. Caraca, o que eu tenho que ficar aqui em pézinha paradinha aqui? É pra afastar os espíritos obsessores. Mas agora eu te pergunto, a Brit é médium? Não, é feia. Geralda, saca-ca-ranca! Sim! Tá chegando o nosso primeiro cliente aí! Gente, cara de místicas! 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 Vamos lá, vamos lá! Ô, Canário! Seja bem-vindo! Graça? É você que tá aí? Não, Lona Pelfani. Claro que sou eu, mano. Tá me vendo que sou eu? Eu, hein? O que que tu quer, Canário? Fala! É... Bom... Primeiro eu queria saber... É corno! Olha isso! Nem perguntei ainda! Continua corno! Olha só! Eu não vou ficar... Compactuando com essa... Falcatrua aqui de vocês, não, hein? Eu, hein? É assim que se trata? Um cliente? Ai, vamos embora! Olha aqui, não! Recrame comigo, recrame com as entidades, que elas que tão me falando as coisas aqui, tá bom? Ô, e você não vai embora depois? Eu tenho que pagar primeiro, meu irmão! Tá achando que é mole? Negócio de força oculta gera gasto, irmão! Eu não vou pagar nada! Aqui, filho... Você vai pagar xinxinho! Você vai pagar, porque senão a Sueli vai te dar um filho! O quê? Eu, hein? Vamos embora! Pronto! Abriu o porta-alpa, gente! Vai lá! Graça, agora você surpreendeu até a mim! Vindo aí a outra aí, ó! Gente, a segunda! É Cleide! É Cleide! É Cleide! É Cleide! Deixa essa comigo! Seja bem-vinda, Cleide! Opa! Seja bem-vindo ao Centro de Evidência! Evidência, mãe! Ok, Maia! Tira seu sapato, faz favor! Coisa de energia mesmo! Opa! Tá com uma energia truncada, hein? É! Gente! Eu tô tão nervosa! Será que tem um obsessor em mim? Olha, em você eu não vi, mas no teu sapato tem três! Que é um tirafo! Ele pega as coisas ruins e tudo tá ficando na porta! É esponja, ele absorve! É esponja! Filho! Tá dando tanino na garganta! Olha aqui! Tira pra fora esse sapato! Tira pra fora! Pra fora da comunidade, se possível! É, vem... Vamos ficar aqui de pé, porque eu tô achando que tá sem sinal essa antena tá ruim! Ela prefere a mãe! É, vem pra cá! Fica aqui de pé na frente, ó! Vem cá! Vem cá, filha, vem! Fica aqui de... É, isso! De pé aqui na frente do sofá! Brity, vem cá, que eu tô aqui do lado, tá bom? É, Mike, pode filmar! Vem filmar, vem filmar! Tá bom! Vai, vamos filmar! É sorrir! Alô, galera! Uhul! Quem chegar nos próximos 15 minutos vai ganhar inesperadamente uma sessão de descarrego gratuita! Corre pra cá! Ai, eu nunca tomei um banho desse! E de língua, já tomou de língua? Isso daqui é a entidade caminhoneiro, tá? Bino, esse lado é Bino! Epa, epa, epa! Sai, 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 sai! Vem, 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 Geralda, vem! Dá-me sua mão, minha filha! Tá com dúvida? Mas antes de perguntar, deixa eu falar uma coisinha! Tem que pagar antes, filha! É verdade! Mas eu ainda nem perguntei! Mas aí é que a gente paga o translado do negócio lá! Que eu não gosto nem de falar o nome que eu tenho respeito! Obrigado, Cleide, obrigado! Obrigado, Cleide! Não podia ser mais, mas tudo bem, pergunte! Alguém me ama? Pergunta forte! Você é muito amada pelos seus pais! Mas eles se foram tem 15 anos! Meu Deus! Eita! Esse, filha! Esse, filha! Esse, esse! Os seus pais estão aqui, né? Eu vejo... Tudo bom? Ele tá aqui atrás de você! É... Ele tá falando que assim... Às vezes, pra chegar no ventre da mãe, o pai tem que ser veloz? Tem! Mas quem tem que ser mais veloz? É o bichinho! O bichinho que ele joga na barriga dela! Eles estão falando isso? Não! Quem tá falando isso é Mateus, versículo 7! Minha filha, eu vejo aqui que o seu marido faria tudo por você! Mas qual deles? Eu me separei de todos! Meu Deus! É o filho do meu chefe, o cunhado da minha irmã ou o gringo? Piranha da Brite? Piranha! O cunhado! É esse! Ah, o Sérgio? É! Mas ele me trocou por outra! O nome disso, filho, é provação! Você passa pela provação pra depois você conseguir a glória! É, ele acabou de ter dois filhos com outra! Fica! Fica, por que você sempre fala depois dela? Porque eu tenho problema de dicção! E assim eu falo primeiro, você não vai entender porra nenhuma! Tá entendendo? Gente, isso aqui é algum tipo de pegadinha? Não fala assim com a gente não, porque ele tá trabalhando porra! Na verdade, que agora a gente tem na hora do almoço, aí a gente vai ter que dar uma pausa, tá? Trabalhador é trabalhador! É... vamos lá, só um xixinho! Senta a mão! Senta aí, se tá à vontade! Vontade aí! Bonita! Pelo amor de Deus, Gerardo! Pelo amor de Deus, tá piado que sinal de TV acaba na chuva? Tu não pega por nada, porra! Ai, graça! É o dinheiro que tá atrapalhando, sabia? Por quê? É, porque não se pode cobrar por um dom! Um dom é uma dádiva! Se a gente cobra, perde! É mentira isso, pá! Eu cobro pelo meu dom, tenho o dom de pedir! Vivo cobrando... Construiu a sua casa? Tu acha mesmo? Tem vários doms! Tem vários doms! E qual é o outro dom? Ter filho! Esse eu devia ter cobrado, inclusive! Ah, graça! Não sei, não! E se a gente estiver causando um desequilíbrio espiritual? Pelo amor de Deus, Gerardo! Os espíritos sabem que a gente é pobre! Ele sabe o que a gente faz! Acho que ele tem que pagar boleto, porra! Não vai ficar chateado, não! Vambora! Eu tenho medo! No mundo espiritual... Não tem nada! Porra! Não precisa passar por isso, não, querida! Não precisa, não! Pega carona nessa cauda de cometa! Ei! Brincade, esconde, esconde aqui! Vamos parar de palhaçadinha? Tá bem? Sempre acabando com meus esquemas, né? Claro, claro! Vocês também, né? Eu, hein? Coisa chata... Vamos começar? É que eles já voltaram da hora do almoço, tá? Opa, vamos lá! Então eu posso voltar a perguntar? Pode! Mas agora eles têm que pagar mais, porque eles estão em digestão, né? Então o trabalho é mais caro! Tá bom? Eu espero que dessa vez vocês sejam eficazes no serviço. Fala assim comigo, não, que eu não gostei do teu tom, não, hein? Tu não vai reclamar comigo, não, sua vagabundinha! Olha aqui! Oi! Ah, dá o que falar assim na minha cara, não vai falar, não! Criço! Criço! Já pagou, já pagou! Pode perguntar. Meus filhos, eles vão ficar bem depois desse divórcio? Qual deles parece mais com o pai? Nenhum dos dois. Que traição! Eu vejo aqui que um deles é a reencarnação de um espírito muito iluminado e vai fazer coisas muito boas, viu, minha filha? Agora me diga uma coisa, eles estão indo bem na escola? Na escola? Sim. São dois cachorros. Meu Deus! Uma chih tzu branca e um pizza caramel. Ah, meu São Jorge! É... Eu voltei de novo, filha. Eu sou a entidade do Fajola, porque eu tô sempre atrás do Piu Piu. O que eu queria, na verdade, filha, é explicar assim, a gente tem escola, né, pra cachorro? Tem escola. Eu, meu irmão, antes de baixar aqui hoje, eu tava ensinando ABC pra um labrador. Ué. É verdade, não. Ele é um labrador. É... Rock, babe, sing! Na verdade, não sei. É... o quê? Rock, babe, sing! Ah, obrigado. Que cachorro! Acho que o cachorro ainda não subiu, ainda tá ali. Quer ver? Eu vou jogar o negócio e ele vai correr atrás. Vai, cachorro! Eita! Parece de agora. Fez de morto. Morto. Olha aqui. Vocês duas são duas farsantes. Me dá meu dinheiro de volta. Me dá. Gente, não... Dinheiro de volta? Não, vocês vão poder devolver, não. Porque a gente trabalha... O vendedor da loja tem comissão. Por que eu não vou ter, porra? Olha aqui. Eu vou sair por essa porta e vou falar pra todo mundo tudo que vocês estão fazendo aqui dentro. Não. Para, amor. Não precisa. Não precisa. Meu Deus. A Cleide saiu chateada. Ah, deixa ela. Deixa. Você viu? Viu o que você fez? O problema é essa mulher que tem maneira de tratar cachorro igual gente. Tá bom? Eu vou lá. Eu vou resolver esse problema com ela. Calma, Geralda. Corrigi isso, mãe. Corrigi. Corrigi isso. Eu vou corrigir. Vai pra porra. Que ver... O que que eu... Não chora. Bonitinha. Larga ela que ela tá carregada. Sai. Não carrego, é? Eu fui roubada. Mas isso não vai ficar assim, não. Eu vou fazer um textão e vou denunciar vocês pras redes. Vai. Eu tô com o teu... Eu vou com o teu sapato mesmo, esse lixo aqui. Pode pegando. Pode pegando, tá? Esse negócio aqui. Agora se você fizer textão, você vai ver se eu não vou te denunciar. Tu vai ver só. Porque eu tenho o teu nome. Eu te jogo uma praga que as carrocinhas ainda vai tudo atrás dos teus cachorros. Tu quer ver? Não, não, não. Não faz isso não. Depois que eu me separei do Sérgio, eu vim pros meus filhos. Eu nem tenho tempo de cuidar de mim. Dá pra ver. Pelo pé, dá pra ver. Agora tu imagina como é que não tá esses cachorros, né? Olha, não brinca com isso. Porque eu posso perder a guarda deles pro Sérgio. Tá, tá na tua mão, amor. Se você não fizer nada contra mim, eu não faço nada contra você, tá bom? Tá na tua mão. Resolve você. Agora sai. Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Eu vou te fazendo uma homem diferente. Eu vou te fazendo uma homem diferente. Eu vou te fazendo uma homem diferente. Sai. Sai. Tadinha dela, dona Graça. Tadinha dela por quê? Tadinha de mim. Tá bom? Essa mulher estava carregada. Eu vou ter que ir num lugar contigo sozinha pra poder te dar um banho de folha. Que folha? A folha de rosa brusqueta, aquela que rima com a... Opa, 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 olha essa rima aí. Libera meu funcionário, hein? Tá. Pede também pra Geralda voltar a atender de graça porque meu bar precisa voltar a bombar. Não tem nada de graça aqui não. A única graça que tem aqui sou eu, tá bom? E não faço nada contigo de graça, tá? Até faria um negócio contigo, mas se pagasse, tá? Se me arrumassem uns... Três real até fazer... Dois e vinte e cinco. Tá. Aceito, acho bom. Então tá. Tá, não vou fazer com o prato, mas... A gente varia. Não, tranquilo.